Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Nesse vídeo eu tenho duas notícias pra vocês. A primeira é que o servidor do PTR recebeu uma nova atualização, então a gente teve várias mudanças aqui que eu vou ler pra vocês e explicar cada uma delas. Bom, e a outra notícia, galera, é sobre as novas skins do Overwatch. A gente vai receber mais de 300 skins agora no começo do ano de 2018, então eu quero falar um pouquinho com vocês as novas informações que a gente tem sobre o assunto. Bom, vamos começar então pela nova atualização do PTR. A gente teve atualizações em heróis. A primeira foi no Genji. Foi adicionado no Genji um detalhe de textura, uma textura verde na bainha da espada dele quando ele tá naquela skin pardal. E essa variação de textura foi colocada quando o Genji tá usando a arma dourada, ok? Essa mudança deve ser pra melhorar alguma visualização quando ele estiver lutando, alguma coisa desse tipo. Ao meu ver, não foi uma atualização assim tão importante. Bom, e muito importante que a gente teve várias correções de bugs nessa nova atualização, então eu vou ler aqui pra vocês. Foi corrigido um bug que fazia com que o soco foguete do Doomfist nem sempre causasse dano quando um inimigo atingia a parede. Isso era um grande problema, porque o inimigo não levava o dano, então agora eles criaram um novo sistema de hitbox. Eu não vou explicar detalhadamente aqui pra vocês, porque é bem complexo e provavelmente muita gente não vai entender, eu só vou perder tempo de vídeo. Então basicamente fiquem sabendo que agora sempre que um inimigo encostar a parede, ele vai levar o dano e provavelmente vai morrer, porque o Doomfist é muito forte com essa skill. Foi corrigido também outro bug no Doomfist, no soco foguete também, que nem sempre parava os movimentos de um inimigo quando ele atingia a parede. Antes, quando você acertava o soco do Doomfist em alguém, essa pessoa batia na parede e deslizava pros lados, então isso não vai acontecer mais pelo que parece. Foi corrigido também um problema que cancelava o abalo sísmico do Doomfist, aquela habilidade que ele voa pra frente e causa um dano, quando ele não conseguia alcançar a localização que ele tinha colocado pra chegar. Então antes era cancelado, agora não vai ser mais cancelado. Foi corrigido um problema que fazia com que o abalo sísmico do Doomfist fosse ativado instantaneamente quando ele usava pra subir alguma escada, por exemplo. Então isso não vai acontecer mais. Agora algumas correções na Moira. Foi corrigido um bug que permitia que o orb biótico da Moira atravessasse terrenos e estruturas. Antes você jogava o orb e ele podia passar paredes e tal, e como você sabe, essa habilidade foi feita pra rebater nas paredes e ficar um tempo ali dando dano nos inimigos ou curando os aliados. Então isso não vai acontecer mais. Foi corrigido um problema que impedia que a estatística de autocura da Moira fosse coletada e exibida nas estatísticas do jogo. Outro bug que foi corrigido foi um problema que impedia que os jogadores usassem a opção de regeneração do orb biótico da Moira quando o disparo primário estava desabilitado. Mais um bug no orb biótico. Esse bug impedia que o orb biótico se esgotasse com o tempo depois de ser desviado pelo Genji. Então você solta o orb, o Genji desvia e esse orb fica eternamente pela partida e nunca termina. Foi corrigido um problema que impedia que o raio do punho biótico da Moira que é o tiro primário dela e o secundário, você cura ou dá dano de seguir os alvos corretamente. Isso é muito bom. Foi corrigido também na Moira um bug que acontecia na Ultimate dela. Quando ela tentava curar personagens aliados, quando eles ficavam intangíveis por exemplo, quando o Reaper virava fantasma, ela não conseguia curar. Então isso foi corrigido. Teve também aqui uma mudança na sombra. Foi corrigido um bug nela que impedia que ela hackeasse ou interrompesse a Tracer de soltar a bomba eletromagnética que é a sua Ultimate. Teve também uma correção em mapas, galera. Foi corrigido um problema que permitia que alguns heróis se escondessem na carga de Junkertown quando eles usavam o emote pra sentar. Então isso já foi corrigido. Eu acho que tudo que tinha de importante no PTR eu falei aqui. Agora vamos falar de skin? Vocês lembram o vídeo que eu fiz falando que chegaria 300 novas skins no Overwatch? E eu falei que ia ter uma nova moeda no jogo, só que eu não tinha detalhes ainda como que funcionaria? Bom, eu vou tentar explicar agora melhor pra vocês como que vai funcionar esse sistema. As novas skins, essas 300 novas skins que são da Overwatch League, elas vão chegar em janeiro ou fevereiro confirmadas pela Blizzard. Bom, e como funciona isso? São 26 heróis no jogo, todos os heróis vão receber skins do time específico. E você vai poder comprar, por exemplo, eu quero comprar a Tracer de algum time. Então você vai lá e compra a Tracer do time. Você não vai comprar a skin do time e ela vai entrar em todos os heróis. Pelo que eu entendi é isso. Você vai ter que comprar cada herói, cada skin de cada time de cada herói. Então você vai ter que comprar 300 skins. Outra coisa muito importante de ressaltar é que essas skins são recolores. Então não é uma skin lendária que vale muito. É simplesmente a cor do time. É basicamente isso e só. Muita gente comentou isso no vídeo passado que Ah, é só recolor, são 300 skins inúteis. Eu não vou falar que essas pessoas que estão dizendo que as skins são inúteis estão erradas. Porque são skins que a gente tem no jogo. Me diz aí quem usa skin recolor do Overwatch e deixa de usar uma lendária, por exemplo. As pessoas gostam das skins mais elaboradas. As skins lendárias do jogo. Skins de evento, skins até as lendárias que já vieram quando o jogo foi lançado. Tem gente que usa ainda. Mas as recolores é muito difícil de ver alguém usando. Mas agora vem a notícia ruim. A notícia ruim é que a Blizzard criou uma nova moeda no jogo chamada token. E essa moeda vai ficar exclusivamente para você comprar coisas da Overwatch League. Skins da Overwatch League. Então essas skins não vão estar nas caixas. Você não vai poder comprar com o seu gold do jogo. E não vai cair na loot box. Então você vai ser obrigado a comprar esse token. Bom, mas White, como que a gente faz para comprar esse token? Bom, foi confirmado que os tokens só poderão ser comprados com o dinheiro real. Então você vai ter que desembolsar o dinheiro real para comprar os tokens. Para poder ter as skins da Overwatch League. As skins que você quer. Foi dito que esse dinheiro vai ser para ajudar as equipes da Overwatch League. Então se você torce para um time, você pode comprar a skin. E você acaba ajudando ele um pouco. Eu não acho que o dinheiro todo vai para o time. Eu acho que apenas uma porcentagem pequena vai ser destinada ao time. E agora eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Eu estava super animado que ia chegar a 300 skins no jogo da Overwatch League. Por um tempo, eu achei demais que essas skins iam entrar em caixas. E a gente teria novos 300 cosméticos para a gente retirar nas caixas. Porque a gente upa no Overwatch. E basicamente não tem mais o que pegar. A gente pega spray, emotes e eu já estou cansado de pegar isso. Eu quero pegar skin. Quero novas skins para o jogo. E isso foi um balde de água fria em mim. E provavelmente vai ser em muita gente. Que pensou que poderia pegar essas skins pelo jogo. Mas não. A gente vai ter que comprar tokens. Mais uma microtransação dentro do jogo. Para poder comprar skins. Na minha opinião, esse sistema que a Blizzard criou não está errado. É legal criar uma microtransação para você comprar e ajudar o time. Para ganhar as skins. O problema, galera, nesse sistema. É que você só tem esse sistema para comprar as skins. Eles deveriam criar um sistema onde pessoas que não querem comprar possam conseguir. E também, obviamente, de um jeito mais difícil. Pode ser, por exemplo, a cada 5 levels que você upa no Overwatch. Você ganha uma caixa exclusiva com skins da Overwatch League. Ou, por exemplo, depois das partidas você tem uma chance de ganhar tokens. Eles têm que criar algum sistema que pessoas que não querem pagar por isso, poder ter esse conteúdo também. E não simplesmente só com o dinheiro real. Essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de ter um sistema que eu possa ganhar essas skins também. Sem ter, que eu possa comprar essas skins, né? Sem ter que desembolsar mais dinheiro que eu já paguei pelo jogo. Bom, mas e você? O que você acha disso? Você acha que é justo? Que é injusto? Você vai comprar as skins? Você não vai comprar as skins? Comenta aí para a gente saber a sua opinião. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui.